E aí pessoal do YouTube, aqui é o J-Turbo, trazendo mais um vídeo para vocês Hoje mais um item aqui de Kamen Rider, dessa vez do Kamen Rider Saber Que é a série que está passada atualmente no Japão Hoje eu trago para vocês um item exclusivo da revista Terebikun Que é a Wonder Book do Kamen Rider Den-On Para quem não assiste o Kamen Rider Saber, esses Wonder Books, que seriam os livros da fantasia São os itens que o Kamen Rider utiliza para se transformar ou receber poderes E como eu disse, como é livros da fantasia O tema do Kamen Rider Saber é utilizar livros de histórias Como o João e o Pai de Feijão, Gato de Botas e outros tipos de histórias infantis Para ganhar poderes Vou mostrar aqui a capa da revista Terebikun Falando aqui do Wonder Book Essa daqui é a edição número 2 de 2021 Bem legal aqui né Edição de Fevereiro Então vou deixar aqui a revista aqui de lado E vou mostrar para vocês aqui O Wonder Book do Kamen Rider Den-On Versão exclusiva Que vem na revista Tem a embalagem dele Mostrando como usar né Aqui no Belt né Que seria como se fosse o cinto do Kamen Rider Aqui como utilizar o Wonder Book E vamos abrir aqui Para mostrar para vocês em detalhes Deixa eu ver aqui Um item muito legal Tem difícil né de conseguir Nossa câmera foca Isso Porque essas aqui são aquelas edições Que só ficam na revista né Por um mês Aí depois a revista sai do mercado Aí depois você só consegue comprar por fora E fica muito mais caro né Mas eu tive a sorte de conseguir pegar diretamente aqui Com a revista Primeiramente eu vou mostrar aqui O manual que vem junto Mostrando aqui Que é um item oficial Licenciado aqui pela Bandai Como vocês podem ver aqui Com as informações E com o aqui da caixa Ensinando como utilizá-lo né Bem legal E aqui está Nosso Wonder Book Do Den On Um item muito legal A câmera perdendo um pouco de foco Porque é branco né Aqui né O QR Code Para ele poder Se comunicar com o cinto né Com o Belt Que legal aqui Que legal aqui Então Quando você coloca no cinto né Do Kamen Rider Você encaixa Ele começa a ganhar a habilidade do Den On Aí para ele ganhar o poder Ele abre Como se fosse um livro né Abre aqui a página Aqui o Kamen Rider Den On Na sua última forma E aqui a sua espada Um item muito legal Um item que vai para a minha coleção Com certeza aqui De Kamen Rider Mostrando vocês aqui em detalhes Aqui ó Patente né Bandai 2020 Kamen Rider Saber Está sendo uma série muito legal Eu estou acompanhando né Se você tiver a oportunidade Assista Que está muito legal E esses itens exclusivos Que vem nas revistas Me chamam bem mais atenção né Infelizmente eu não vou poder fazer Os barulhos né Porque antigamente Esses itens vinham Dos Kamen Rider Anteriores Eles vinham fazendo Algum tipo de som Mas dessa vez O livro ele não faz sons Somente quando ele encaixa No cinto né Aí você fecha aqui Como um livro de verdade O Wonder Book O livro da fantasia Bem legal mesmo Então é isso pessoal Esse foi mais um vídeo aqui De itens de Kamen Rider Dessa vez eu trouxe aqui De Kamen Rider Saber Aqui o Wonder Book Do Kamen Rider Deon Exclusivo aqui da revista Terebikun Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima E até a próxima E a próxima Tudo bem Até a próxima E até a próxima E até a próxima